Hoje é feriado nacional aqui na Islândia. Se comemora o dia da Ascensão de Cristo. Música O uso de máscara aqui na Islândia só é exigido dentro do estabelecimento. Para caminhar na rua as pessoas não precisam usar máscara, certo? E hoje aqui na Islândia... E vou atender aí o seu pedido para conhecer a nossa catedral que fica aqui em Reykjavik. Oli, como é o nome da nossa catedral? Abskrimskirchia. Oli, como é o nome desse moço aí atrás? Ele que fundou a igreja? Ele que fez a igreja? Não, né? Quem é esse moço? Leiv Erikson. Quem é ele? Leiv Erikson. Ah, é aquele viking que foi para as Américas? Sim. E o que ele está fazendo aqui? Ele é importante? Sim. Ah, por quê? Ele é a infanta americana. Ah, ele que encontrou a América. Ele que estava naquele navio lá dos viking, né? Sim. Ah, ok. Então vamos agora conhecer a igreja. No ano 1000. No ano 1000. Ah, no ano 1000, ele foi para a América. É a América. E logo na entrada, o que vai te chamar a atenção é que todos os funcionários e bispo da Igreja Nacional Islandesa estão usando essa máscara. Sim, comad, essa máscara que poderia ser muito comum em qualquer membro do LGBTQI+. Mas aqui na Islândia, a igreja islandesa, a igreja luterana islandesa, ela abraçou a comunidade LGBT de uma forma incrível, que é só você estando aqui para poder entender. Agora vamos conhecer a igreja. A Islândia A Islândia A Islândia Eu sei que você deve estar muito curiosa para saber o porquê que eu estou vestindo assim. Essa roupa aqui representa a força da mulher viking, ou da mulher islandesa. Tem vídeo aqui no canal porque o assunto de hoje é o nosso tour na igreja que foi nomeada em homenagem ao escritor de hinos do século XVII, A Islândia. O senhor Halgrimur Pettersson. Por isso que a igreja se chama Halgrimskyrkia. Eu tentei falar com sotaque bem nosso para que a coisa fique bem entendida. Halgrimskyrkia é uma igreja luterana, assim como a maioria das igrejas e da Islândia. Os serviços são realizados todos os domingos e a maravilhosa acústica que acontece aqui dentro dessa igreja vem através do enorme órgão de tubos que se torna um concerto de música clássica. E nesse palco aqui, comadre, eu já vi, olha, inúmeros cantores, porque a igreja islandesa, ela não tem problema se um cantor que não seja gospel queira se apresentar aqui, tanto em funeral como em casamento, tá? Aquela estátua que estava na frente da igreja não é do Halgrimur não, é como meu esposo tinha falado, tá? A estátua é do Viking Leiv Erikson. Ele era um islandês, tá? E ele foi o primeiro europeu a pisar no continente norte-americano por volta dos anos 1000 d.C. Depois de Cristo. As sagas islandesas sugerem que Leiv Erikson fundou a América 500 anos antes da chegada do querido Cristóvão Colombo. Eles também sugerem que ele se estabeleceu por lá por algum tempo. E descobertas arqueológicas em L'Anse Oaks Middles. L'Anse Oaks Middles. Não foi isso que eu falei? L'Anse Oaks Middles. Tá certo ou tá errado? Sim. Então, clica em gostei, comadre. Sim, clica em gostei, comenta, participa. Olá, Furo, me desconcentra. Eu tô aqui pedalando, eu vou cair desse negócio. Tem vídeo todos os dias. Eu também já sei disso. Segunda, segunda. É o tour da igreja. O que você tá fazendo? Volta aqui, comadre. E Newfoundland parece apoiar essa teoria, tá, comadre? Então, os islandeses acreditam sim que Leiv Erikson esteve lá 500 anos antes da chegada de Colombo. A estátua é impressionante. Foi um presente dos Estados Unidos no milésimo aniversário da fundação do parlamento de Althing em 1916. Andalto 30. Amém. 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 Amém.